O B5 Vai ver É a última música pra porra É a última música pra ver O B5 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 D3 A B5 O B5 O B5 O B5 E-E-O O B5 O B5 O B0 F.O. H.E.O. F.O. H.E.O. So much I scream, so much I feel, I'm changing my own tone. So much I cry, so much I grow, So much I feel, I'm changing my own tone. F.O. H.E.O. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá